Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violinho tocando, a noiva do lado Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero E tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero E a vida de casado é boa, só perde pra desespero E a vida de casado é boa, só perde pra desespero E a vida de casado é boa, só perde pra desespero A vida de casado é boa, só perde pra desespero E a vida de casado é boa, só perde pra desespero E o воздуx que no faces A Chinatouque Mestre A princesa é boa por... Eu me a teati e acordei no dano Nossa, velho, o que aconteceu? Você tá me cansando. Acordei num desespero. Eu soube-se. É só um sonho. Você vai ver só.